Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do Quebrando Gelo, já na DLC 2, eles estão quase terminando a limpeza que eu coloquei para fazer no episódio passado, que deu uma atrasadinha no desenvolvimento, olha aí já, olha aí, olha aí, olha aí que beleza, olha que legal, olha que bacana. Já temos a Nectar sendo produzida, deixa eu ver se eles vão colher aqui os galhos, é, vem como não colhível, e aqui também eu tenho que colocar para não colher, né, assim, dessa forma, e aí agora a gente vai espalhando esses cabras aqui, olha, overpara, e aí tem que ir colocando no pé dessas, mano, esse combo ficou muito forte, não é nem o combo, tá, essa estrutura em si, essa Lumen Quartz aqui, mano, é um dos bagulhos mais roubados, é um dos bagulhos mais roubados dessa DLC, né, ele mata completamente a necessidade de você gastar eletricidade ou gastar recursos, é, com iluminação no jogo. Não sei se era essa a intenção, talvez mude, é provável que mude, né, mas vão perceber, uma hora alguém vai perceber, alguém vai falar, mano, esse negócio aí, a gente matou aí a iluminação do jogo ou é impressão minha? Aí alguém vai falar, é, rapaz, eu acho que é mesmo, hein, sei, não sei, vão diminuir a iluminação, alguma coisa, vão ter que fazer com esse troço aqui, ou vão transformar ele numa planta que precisa de, de algum tipo de, tipo a planta do frio, né, tipo o que fizeram com a planta do frio, que ela era, né, de graça, a respiração gélida dela era de graça, e aí em algum momento alguém falou, mano, esse negócio é meio roubado, né, vamos colocar uma fertilização nela, e aí colocaram o fosforito, mas é possível que isso aconteça também com o Lumen Quartz. 73 mil calorias, vamos pegar mais um dupe, temos aqui olho estrelado, mas é anêmico, não, atlético e pilotagem, pode ser você, pode ser você, o que que você veio? Ungur, ó o Ungur aí, ó, valeu Ungur, obrigado, mano, por apoiar o canal, seja bem-vindo, e a água tá diminuindo rápido aqui, né, ela não tava diminuindo tão rápido assim, ah tá, é porque ela tá sendo transferida pra cá, pra cima, né, na verdade, quando todos esses reservatórios aqui tiverem cheios, isso aqui volta a encher novamente, deixa eu até desmontar aqui, pronto, hum, o que que faltou aqui? Não faltou nada, os bichinhos já tão produzindo etanol, já tá indo lá pra, pra bomba, isso aqui vem pra cá, e esse etanol daqui, ele pode já entrar em contato com o etanol lá de baixo já, né, tira aqui, cada bicho desse aqui produz 80 por ciclo, se a árvore tiver 100%, né, todas as árvores aqui estiverem 100%, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, peraí, ahn, 40 por ciclo, não era 80? Ah não, tá certo, 80 é a árvore que produz, né, esse troço aqui consome 15 por ciclo, só pra não fechar a conta, né, de 3, né, é, só pra não fechar, é, precisa de muita foca, e muita neve, né, vai bastante neve aqui nessa brincadeira, eu não consigo ver quanto de neve eu tenho, será que é porque tá com um snow? Ah, tá com um snow, mas tá dando trigo das neves quando coloca neve, ah, é por causa do neves, né, é verdade, tá, tá dando dualidade, beleza, então eu tenho 100 toneladas de neve ainda, tem bastante, dá pra aguentar um bom tempo, é, o critter condo eu ainda não posso fazer, né, eu preciso de fibra, e vamos trazer, já deixar a neve aqui, ó, armazenador aqui, e um aqui pelo menos, espalhar a neve aí pros cabra, não construir esse cano aqui, deixa eu tirar aqui, pra eles fazerem esse cano que faltou, vamos lá, vamos melhorar essa produção de oxigênio na base, esse cabra aqui, de zero, ó, menos 80 até zero ele funciona, plantas morreram, que planta que morreu? My apple bush, temperatura? Hum, olha aí, ó, Mano, olha a temperatura do aquecedor aqui no fogão, tá 95 graças a desgraça, mano, e a única estrutura que dá resistência pra eles ao fogo, eu tenho que tirar essa bagaça daqui, pô, tá esquentando demais, tá dando não, Ah, meu Deus, ó, Olha isso, a água já voltou a subir ali de novo, vamos lá, vai, vamos fazer esse, esse troço aí, eu vou colocar, eu, putz, eu não queria dividir, mas eu vou trazer pra cá, pra cima, o oxigênio que lute pra achar o caminho dele, Vamos ver aqui, temperatura tá em menos 35 aqui, se eu pegar um pouco de mercúrio, vamos ver se eu fizer isso aqui assim, vamos ver se funciona, se eu pegar um bloco de metal de mercúrio e construir ele tipo aqui assim, vamos ver se é possível, poderia até fazer o warlock direto, né, se eu construísse ele já, é que, é, se eu fizer ele tipo assim, ó, dessa forma, ó, vamos ver o que acontece, ele vai vir na temperatura que ele tá, né, e seria, no caso, menos 66, vamos ver o que acontece, peraí, e aqui tá menos 33, que é o suficiente pro bloco derreter, né, menos 38, ele precisa, dá pra construir airlocks, vamos ver, vamos ver, isso aqui, vamos colocar mais ou menos, aqui, isso aqui é pra 24 duplicantes, ó, ah, caceta, esse negócio chato, mano, deixa eu ver aqui, aqui tá tudo certo, aqui tem mais dois, ó, vou ver pra cá, só, só precisa de iluminação quando, começa a crescer os galhos, tá, mais um pra cá, já tem mercúrio, ah, o mercúrio já tá caindo no chão, ele não conseguiu nem passar pra cá, olha isso, ah, o mercúrio vai escorrer pra cá, escorreu, vai pingar lá embaixo, ele é muito pesado, né, muito denso, vou até abrir aqui, ó, eita, mijaram na comida, aí é sacanagem, né, pode fazer isso não, gente, é, porque esse banheiro aí também, você tá pedindo, né, fazer um banheiro decente pra eles, e dividir, bom, eu tenho água quente já o suficiente agora pra trabalhar com os banheiros faz tempo, né, ó, conseguiram trazer pra cá o mercúrio, vamos ver, eles não conseguem nem chegar, mano, pra vocês terem ideia, eles conseguem pegar o mercúrio lá muito quente, mas eles não conseguem nem chegar aqui, ó, vocês sabem uma coisa que dá pra fazer com o mercúrio também? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma curiosidade, que tamanho que tá isso aqui, aqui tá com 96, vou mostrar pra vocês uma curiosidade aqui, uma porta aqui, um esvaziador de garrafa aqui, pode ser? Outra porta aqui, também tá essa prioridade, bom, só falta eles terem removido agora do jogo isso, né, só porque eu nunca usei, e um fio, dessa forma, ó a curiosidade, tá, só pra vocês ficarem cientes, será que ainda funciona? Beleza, aí você coloca aqui pra despejar mercúrio, certo, dá pra secar isso aqui? Será que dá? Deixa eu só eles terminarem de se alimentar ali, é, o airlock funciona, mano, é possível, esse aqui de baixo, no caso, só escorre, né, nem precisa desse aqui de baixo, só precisa dos dois da ponta aqui, ó, deixa eu mandar trazer o mercúrio logo pra cá, aí, aí, trouxe, ó, ó lá, certo? Aí, o que você faz agora? É, coloca subir um aqui, tranca essa porta, ou só não permite a passagem dos loops pra cá, pra eles não chegarem aqui, certo? E aí você coloca aqui, ó, uma tarefa de secagem, poderia até colocar um, ó lá, só que aí tem que comentar a quantidade, tá? Peraí, que é porque eu devia ter colocado um bloquinho aqui, ó, vou colocar de novo aqui, subi 10, aí, rapaz, os caras secaram tudo aqui, como escorre o mercúrio, hein? Escorre mais que água o bagulho, isso, deixa eu só liberar aqui, ó, senão ninguém vai trazer pra cá o mercúrio nunca, tem que ter uma certa quantidade ali, que é o suficiente pra eles continuarem secando, tem mais? Tem aqui uns, mano, qualquer, não adianta eu querer trazer pra cá, que eles não vão chegar, né, o mercúrio vai derreter antes, né? Mas vamos ver se já tá funcionando, ó, desliga aqui, subi um, eu só preciso de mais mercúrio aqui, talvez se eu colocar pra fazer o bloco de mercúrio aqui, ó, aí, ó, easy pizza, treino infinito aí de, de limpeza, cadê, ó, é que não dá pra ver, precisa do mod, né, pra ver, né, mas aqui, ó, aí você vai treinando força, vai chegar a 20 pontos de força aí que você não vai nem ver, tá, só não pode colocar sub-10 aqui, né, mas como ele é um metal, né, um mercúrio, o autocoletor ele entende, né, aquele bugzinho lá, que ele, que ele entende que, é um sólido, e aí ele joga a garrafinha, aqui no, no troço aqui, aí, ó, deixa o menino aí, ah, o que que faltou? Falta, fechar aqui, e vamos lá, aqui já tá no vácuo, é, mas não adianta muito, né, porque, me matei pra deixar no vácuo aqui, não faz sentido, porque aqui tem oxigênio aqui dentro, tá, vamos lá, vamos pressurizar isso aqui, não vai terminar esse episódio, eu não fiz de novo, bloquinhos aqui, isso aqui eu ponho depois, dessa forma, a gente pode trabalhar com mercúrio aqui também, sem problema, e água, né, no lugar da água poluída, a gente usa o mercúrio, pra nos preocupar, ó, mais um dupe, força, mal vestido, pedreiro, venha, venha, estu, Julio, Camilo, obrigado Julio, seja bem-vindo, boa sorte, você vai precisar, ó, meu reservatório de água, já voltou a subir de novo, obrigado mano, por apoiar o canal aí, seja bem-vindo, eu ia fazer vácuo aqui, mas depois eu bombei isso aqui, pra fora, né mano, às vezes dá mais trabalho, só vou manter aqui, esse vácuo aqui, esse airlock, desculpa, vácuo não, que é pra eu poder bombear, o que tá lá dentro, tem que subir um pouco de hidrogênio, pra lá, eu dou aquela roubadinha aqui, numa garrafa de hidrogênio, ainda falta uma iluminação aqui, aqui ó, tinha mais, tem mais aqui ó, acho que tem um monte aqui, tem um aqui, olha lá, tá vendo, eles ficam trocando, a tarefa fica sempre aqui ó, de secagem, aí ó, eles não vão entrar aqui, porque a porta é proibido o acesso, né, e essa tarefa de secagem, ela continua válida, porque a tarefa de secagem, ela pega três blocos, né, o do meio, e os dois dos lados, eu diminui o, o tamanho desse troço aqui, tá, vamos lá, vamos pressurizar isso aqui logo, é, preciso isolar aqui, e aqui, isolar aqui, três, dá pra vinte e quatro duplicantes, eu acho que é um bom começo, por aqui logo, já faz logo esse serviço de uma vez, depois a gente faz o airlock, até que esse aqui já tá feito, as calorias tão diminuindo, ou é porque tem comida estragando, ou é porque eu não tô conseguindo, fazer a comida, deixa eu ver aqui como é que tá meus, cozinheiros, eles não podem comer pluma squash, tá ok, preciso de pelo menos cinquenta quilos de banha, a banha não estraga, olha o tanto de ovo que já tem aqui desse bicho chato, deixa eu matar um pra fazer umas batatas, e, peraí, cadê meus cozinheiros, meus cocineiros, oh oh, cliquei errado aqui, cadê um ponto pro Douglas, ah, Marcelo, muito bom, grelhar, tinha mais um que era pra, pra cozinha, é o, Thiago, tinha mais um cozinheiro, é o Juliano, um ponto foi pro espaço ali, então aqui ó, cozinha, Juliano, aí certinho, só que eu tenho que limpar aqui dentro, né, pode deixar esse monte de tranqueira aqui, quebra tudo, quebra tudo, Denner Gutz, como é que o Denner Gutz entrou e eu não vi, hein, eu não dei parabéns pro Denner por ter entrado na base, é uma impressão minha, eu não lembro de ter, mas parabéns Denner, obrigado aí por apoiar o canal, seja bem-vindo, eu não lembro de você ter entrado na base, mas tá ok, seja bem-vindo, se você tá aqui é porque você merece, tira aqui, fazer uma limpeza aqui, as calorias voltaram a subir de novo, só foi um susto, fazer essa limpeza aqui dentro, então, esse negócio do, 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 do Mercúrio agora me deixou encafifado, hein mano, o negócio não dá tempo não, pegar esse aqui ó, menos 66 ó, talvez o que eu tinha já tava muito quente, porque eles não tão trazendo nem pra cá, acho que é porque não tem né, não, pior que tem mano, tem 11 toneladas, bom, eu já deveria tá produzindo néctar, será que tá funcionando esse troço de tirar automático aqui, eu acho que não tá, porque, ih mano, não é assim que funciona não, hein, o cano tá funcionando, o cano funciona, será que eu tenho que liberar o, a colheita pro duplicante remover, e é quando o duplicante, ai, putz, os caras também, se for isso, aí estão de sacanagem né, vamos ver, vamos ver, não tá marcada nenhuma tarefa aqui, deixa eu colocar aqui ó, vamos ver, ninguém fez, eu achei que o, o líquido já ia saindo mano, porque, porque que eles colocaram uma saída automática então, deixa eu colocar uma sub 10 aqui pra gente ver, não tem tarefa, não tem tarefa, se eu ativar a colheita dos galhos, eles vão produzir madeira, e não é isso que eu quero, a princípio não é isso que eu quero, ó, temos aqui mercúrio, 800 quilos, a 61, menos 61, tudo que eu preciso aqui, é de um bloco, de metal de mercúrio, assim, isso aqui, é tudo que eu preciso, vamos ver o que vai acontecer, tá indo buscar, pegou 100 quilos, ó, vamos ver como é que tá, como é que a temperatura do mercúrio muda, na mão do duplicante, ó, menos 63, olha a velocidade, olha isso, nossa senhora, é muito rápido, fez, temperatura, pum, já era, espalhou, vamos ver como é que ficou aqui, painel de líquidos, cadê, aqui, é isso, é o que eu precisava, né, e agora, é, água, tem uma garrafinha d'água vacilando aí, tá bom, eu coloco o dispensador mesmo, só de construir aqui, então, será que sai automático quando chega a 20 quilos, será que é isso, que é o máximo, pode ser, pode ser que seja isso, é, é isso mesmo, porque já tem 20 quilos de néctar aqui, ó, alguma das árvores já soltou, no caso, ah, tá, beleza galera, então funciona, 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 deixa eu ver aqui um que tá pertinho, 17.8, 17, 18.5, tá, tem que esperar encher, então, o tronco, o tronco tem que tá cheio e balançando, é só quando o tronco balança, lá ele, é isso, vamos ver, 19.4, vou botar no painel aqui, 19.5, ó, 19.9, 20, é isso mesmo, é isso mesmo, gente, é automática colheita, só que, só quando enche, ó lá, e aí o néctar vem pra cá, aí com esse néctar, agora nós podemos fazer isso aqui, ó, a gente coloca aqui uma prensa polimétrica, o ideal era de aço, o ideal era de aço, mas tudo bem, vamos ignorar esse, esse detalhe, puxa pra cá, uma saídinha aqui de gás, certo, e uma entrada de néctar aqui, ó, então com o néctar, agora podemos produzir plástico, que foi o que eu comentei lá no vídeo sobre atualização, o que não faz muito sentido, isso ter entrado no jogo base, já que no jogo base, não terá néctar, né, ó lá, aí, temos plástico, sem nem chegar perto do petróleo, a produção é a mesma né, a quantidade na verdade é a mesma né, são 500 gramas de plástico, utilizando 833.33 gramas, de néctar ou petróleo, que aí no caso, qual que é a vantagem, é que a gente não precisa refinar, por que que tem um negócio de, de eletricidade, ah tá, a gente não precisa refinar, o petróleo né, pra poder fazer o plástico, essa é a vantagem do néctar, e já temos plástico na base, 30 quilos ó, ok, é gente, funciona, a mecânica tá aí, vou jogar aqui uma garrafinha d'água, pode ativar a alta e engarrafar, quem vai fazer o serviço, Leandro, vem Leandro, mostra que você é o cabra, vou já até começar a puxar aqui, peraí que ele cai de olho, porque não pode ser muito, é, temos um problema de temperatura aqui né, tá menos 5 aqui, tem menos 5, cacete, tá menos 20 e pouco, tá, o que que a gente pode fazer, o mercúrio ele é mais denso, que o petróleo provavelmente, o que que a gente pode fazer aqui, pra agilizar o processo, porque a água poluída, também congelaria, em algum lugar aqui, a água poluída, também congelaria, a água salgada, também congelaria, e nós temos o, etanol, etanol é uma opção válida, essa água aqui, também vai acabar congelando, vamos tirar daqui, esse gelo, porque senão ele vai me dar problema, e vamos jogar etanol, então Marcelo, parabéns aí, você jogou, o fino agora, deixa eu só, fazer aqui um, o que que eu posso fazer, pô, colocar um, um negocinho né, de, um detalhe né, pequeno detalhe aí, que passou desapercebido aí, que a água ia congelar, ninguém viu, pronto, beleza, tem uma bomba manual agora, etanol, então com etanol, etanol, e mercúrio, é a melhor combinação aí, ó, chegou a garrafinha de etanol, certinho, e, tá bom, prontinho, com isso, nós temos aqui, já garantido, a nossa, pressurization, dessa forma, dois bloquinhos aqui, de segurança, tomar cuidado, para ninguém ficar preso, porque sempre fica, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, não vai sair, droga, vou pausar aqui, e tirar ele manualmente, e ele voltou, ele vai, vamos ver, vamos testar, para que lado ele vai, acho que ele vai para cima, foi para o lado, direito, e aqui, mais dois bloquinhos, aí eu ainda preciso, de uma escadinha aqui, para poder, descer, e construir alguma coisa, lá embaixo, aqui nós vamos, controlar a pressão, vai ficar preso aí, viu, vai confiando, nos seus amigos, aí, saiu, ficou preso, show, parabéns, Juliano, é que ser, né, cidadão de bem, tá, o airlock, já está garantido, por esse lado aqui, depois eu posso até, dar uma aumentada, nisso aqui, mas três, vai ser o suficiente, para mim, vamos só, isolar esse lado, isolar, eu preciso isolar, isso aqui também, né, esse gelo aqui, não podia ficar aqui não, mantenha aqui, esses dois de altura, e isola isso aqui, putz, eu nem sei, se é uma boa ideia, eu colocar blocos, adiabáticos aqui, eu acho que era melhor, colocar blocos, não adiabáticos, eu quero que troque temperatura, com essa área, blocos normais aqui, o que eu tenho aqui, que é mais, suscetível a troca de temperatura, seria obsidiana, mas aí eu não tenho bloco suficiente, então vamos de, tem roça sedimentar, roça sedimentar é bom, é termo reativo, como assim, se eu tirar tudo isso daqui, daqui de dentro, esse gelo aqui, que vai começar a derreter, vai me dar uma dor de cabeça, eu preciso muito, que vocês fechem isso aqui, para mim, acho que assim é melhor, abre aqui, abre aqui, e aí eu troco, coloco o bloco aqui depois, esse arloque aqui, eu mantenho, esse eu mantenho, eles pararam até de trazer, material para cá, conteúdo nada, porque eles fizeram toda a entrega, e eu acho que derreteu o mercúrio, sei lá mano, o que aconteceu, beleza, e nada de banheiro, né Marcelo, vamos fazer aqui, dois, três, tá errado, é assim, três de altura, é banheiro que você quer, toma, 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 e toma, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, para falar a verdade, mas faz aí, vai ter que escavar de qualquer maneira, então, já vai adiantando aí, aí eu posso jogar o Lumen Quartz roubadão, no chão do banheiro, né, ou também colocar ele em cima de um pedestal, por que não, e olha o plástico torando aí, quanto tem já, 90 quilos de plástico, rendimento é baixíssimo, né, mas se você deixar aí rolando, o mínimo de plástico você vai ter, aí aqui, pode fechar aqui, certo, puxar aqui, electricization, dessa forma, dessa forma, duas bombas, essas duas bombas, vão puxar, o que tiver aqui dentro, por enquanto, para cá, para fora, mas depois, vão juntar aqui, então, por enquanto, ela só vai jogar aqui para fora, só desconectar, aqui, e liga, o ideal é ter um, um sensor, né, para não ficar puxando, à toa, sensorzinho de ar, pode ficar aqui, sem problema, e ele liga, essas duas, e aqui, eu preciso fazer, toalete aqui, que é a limpeza, para quem não sabe o que é toalete, toalete é como é chamado, o ato de limpar a carne, para quem não sabe, olha aí, olha a cultura, quando você pega uma peça de carne, e ela tem aqueles pedaços de gordura, tal, você vai aplicar o toalete nela, você vai fazer a limpeza, tirar esses pedaços de gordura, aquele sebo, isso é o toalete, e é claro, o banheiro também, em diversas culturas, também é banheiro, vamos limpar rapidamente, isso aqui, não vai dar para terminar, nesse episódio, a gente continua no próximo, não tem problema não, mas eu queria pelo menos, iniciar o processo, de deixar aqui dentro, no vácuo, porque aí eu já quero, continuar passando, meu pós de bombeiro, aqui, muito forte, muito forte, enquanto eles vão limpando, deixa eu ir delineando, um banheiro aqui, para nós, é, cadê, aqui, um espaço no meio, e vaso, é isso né, é exatamente isso, estamos sem mod, que é isso, estamos sem mod, de blueprint, então, tem que ser no dedo mesmo, e aí o espaço, quase sanitário, acho que é isso, eles que lutem, dois, quatro, seis, oito duplicantes, o tamanho é 64, o máximo né, que daria, aqui ó, 63, fazer assim mesmo, tá bom, três, seis, nove, doze dupes, tá ótimo, pra quem é, essa área vai morrer né, não vai ter mais nada aqui, peraí, que só quero que fique hidrogênio aqui dentro, peraí, que tá bom aqui, eu gostei disso aqui, calma aí, gás, ah, não vai ficar, não vai ficar, ele vai ficar puxando hidrogênio né, tá bom, eu deixo no vácuo, ó, já fugiu uma bolha de, tá vendo, não é seguro mano, não é seguro esse airlock, pra ele ficar seguro mesmo, você teria que, eu nem sei quanto que a glutina né, os blocos de mercúrio, falar nisso, só que eles não conseguem nem transportar, vocês viram a quantidade de temperatura, que o, que o mercúrio perdeu, trazendo só ele pra cá, é complicado, aí, a água, pode continuar subindo por aqui, sem problema, e aí ela entra aqui assim, certo, eletricidade já tem, água já tem, aqui já tá oxigênio, então tá tudo certo, deixa eu ver se tem algum gás errado aqui, não, é oxigênio mesmo, perfeito, 22 dupes, vamos pro 23, pode ser você, tanto faz, quem é você? Eduardo, Frank, obrigado Eduardo, por apoiar o canal, seja bem-vindo, boa sorte, e você vai precisar, ó, já tá no vácuo, é muito fácil mano, não tem segredo nenhum, pode desmontar isso aqui, liga aqui, e agora o que que a gente faz, a gente pega uma garra, ih, entrou um gás errado aqui, pera aí gente, pera aí, pera aí, desliga, pera aí, que tá entrando oxigênio aqui na brincadeira, nossa, ah, pera aí, gostei disso aqui, pera aí, pera aí, ainda bem, muito bom isso aqui, desconecta aqui, desconecta aqui, pera aí, deixa eu só desconectar aqui, boa, desconecta aqui, show, agora eu só venho aqui, desconecto aqui, e quebro, esses dois, com isso, vou ter hidrogênio ali dentro, não precisa nem botar a saídinha de líquido, ah tá, mas eles não vão conseguir puxar, na verdade, estão enchendo o duto aqui de, ah, mordito, pronto, assim é melhor, deixa eu ver, aí ó, perfeito, não tem problema ter hidrogênio aqui, tá, não tem problema nenhum, só não pode ter outro gás aqui, e aqui, só quando tiver acima de, mil, mil gramas, no final das contas, deu pra pressurizar a célula, só não deu pra fazer o banheiro, calma aí, vamos ligar aqui as tubulações, certo, e depois é só destruir tudo isso aqui, nada mais disso aqui serve pra mim, até passar um, uma escada aqui, tudo isso aqui, pode ser destruído já, e aqui é só escalar, é bom colocar, só por segurança, né, um pouco de automação aqui, só pra, dessa forma, padrãozão, né, certo, constrói esse cano aqui pra trás, esse hidrogênio, não tem problema, tá, ele vai, engatar aqui, ó, e vai subir na hora que a célula começar a funcionar, e vai ser exatamente agora, inclusive, vai lá, não tem problema, tá, o hidrogênio já tá subindo, vai faltar energia, provavelmente, porque aí vai ter uma quedinha na energia, aqui fica ligado enquanto estiver abaixo de 3,5 kg, que é o máximo aí pros duplicantes não estourarem o tímpano, né, aqui também, e pronto, pressurizamos as células, essa aqui tá desligada porque tá com automação nela, mas ainda falta ligar esse cabo aqui, né, que tá inacessível a construção, pronto, easy peasy, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, falta o banheiro ainda, todos os reservatórios de líquido aqui tão quase cheio, a temperatura deve tá, é claro, né, Marcelo, é claro que você já, acabou com a temperatura do, do, do desafio do, dos desenvolvedores, a gente se vê no próximo episódio, mas também não faz sentido, né, porque as plantas são tudo pra frio, mano, é, é pra ficar no frio mesmo esse, esse asteroide aqui, é que eu, passei um pouquinho aqui da, da conta, e ó, só copiar as configurações deste, pra esse, e pronto, hidrogênio aí sendo produzido, enquanto tivermos água, e temos muita água, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, a gente se vê no próximo episódio,